E o nosso papo hoje é com o Murilo Filho, ele que é fera na luta, vai contar um pouquinho pra gente sobre as suas últimas conquistas. Murilo, fiquei sabendo que você ganhou um campeonato essa semana, foi semana passada, né? Conta pra gente como é que foi. Semana passada eu acabei de vencer um evento, o Elite Fight Championship, que é um evento relativamente grande do Rio de Janeiro. E eu tô aí na expectativa de lutar pelo Cinturano Jungle Fight, que é o maior evento da América Latina. E pra começar a lutar, como é que foi isso, Murilo? Eu comecei a treinar por intermédio do meu irmão mais velho, gostava muito de luta. Aí eu comecei a treinar, comecei no Taekwondo com 8 anos de idade, aí com 17 comecei a fazer Muay Thai, 18 comecei a fazer Jiu-Jitsu. Aí nessa mistura de arte marcial aí surgiu a minha vontade de entrar no MMA. E como que você percebeu que isso deixou de ser um hobby e passou a ser uma profissão? É, foi bem natural isso pra mim, porque eu sempre fui atleta desde criança, né? Eu fui cada vez me profissionalizando mais, cada vez vencendo mais eventos, treinando mais, vivendo da luta, me acostumando. E hoje em dia eu só vivo disso. Sou lutador profissional, dou aula, dou seminário e trabalho aqui em Volta Redonda, Barra Mansa, Mendes. Essa área aqui é da... a gente comanda essa área aqui no MMA e no Muay Thai. Murilo, quais são os principais eventos do seu ramo? É, o evento que eu sou lutador é o maior evento da América Latina, que é o Jungle Fight. Eu tô vindo de duas vitórias consecutivas no evento e tô me preparando pra lutar pelo cinturão do evento, que é o meu objetivo principal hoje em dia, é vencer o cinturão do Jungle Fight. E quem sabe, né, depois de eu vencer, ganhar o cinturão, eu possa lutar o UFC. Olha, bem bacana. Então é assim que surge o convite pra participar do UFC? É, porque você vem sendo um evento de grande porte, conseguindo um cinturão de um evento grande, como o Jungle Fight, que é o maior evento da América Latina. Aí essa oportunidade, essa porta aí, se Deus quiser, vai se abrir pra mim. Qual a modalidade que você se especializou? É, eu sou professor de Muay Thai, eu sou faixa preta de Jiu Jitsu também, mas a minha especialidade é na luta em pé, no Muay Thai e no boxe. Murilo, quanto tempo você tem que treinar por dia pra ser um profissional? É, eu treino de 4 a 6 horas todos os dias, até os sábados, domingo a gente descansa, mas a princípio é isso aí, juntando tudo, parte física, preparação física, parte de Jiu Jitsu, parte de defesa de queda, queda, boxe, Muay Thai, juntando isso tudo aí tá de 6 a 4 horas por dia. E com esse tempo todo treinando, como é que fica o cuidado com a alimentação? É, eu tenho meu nutricionista, que é o Ruandro, que é aqui de Volta Redonda, que tá sempre comigo, me dando assessorando e me instruindo, como é que eu tenho que fazer, porque eu tenho que bater sempre o peso, né? Meu peso normal, 82 quilos, eu luto até 70. Então tem uma queda bastante de peso aí, mas eu faço com bastante profissionalismo, tranquilo, sempre bato o peso bem. Bem bacana, Murilo. Agora mostra um pouquinho pra gente o que você sabe fazer, né? Tchau. 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 Tchau.